Bom dia, mais uma manhã estamos aqui para fazer uma pequena homenagem ao meio do folclore brasileiro, tá certo? Veio a Emília, veio a Baiana, veio a amiga Maruta, o saci do instante aparece para a prontada dele. O folclore é o conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral. Preservado por um povo ou um grupo populacional por meio da tradição oral. Personagens Agora vamos falar de alguns personagens conhecidos por todos nós. Saci Tererê Ele mora na floresta, é muito travesso e prega peças nas pessoas. Ele tem apenas uma perna. O Curupira É um menino com cabelos vermelhos e pés virados para trás. Ele é o protetor da fauna e da flora. O Boto Nas noites de festa junina, o Boto, animal, dos rios da Amazônia, sai dos rios e transforma-se em um belo rapaz. É uma mula, mas foge do normal. Ela não tem cabeça e expele fogo através do pescoço. A Yara Uma sereia que cantava melodias irresistíveis, atraindo os homens para o fundo do rio. Bumba, meu boi É uma festa do folclore brasileiro, com personagens humanos e animais. Carajé Comida típica do nosso folclore. Carajé Isso aí Viva o folclore Viva! Viva! Tchau!